PELOS CAMINHOS Entre flores e espinhos Andei veridas Voei como passarinho Pulei ponte pelos rios Me banhei em garapés E fui longe, muito longe No remanso das marés Deixei a mata Fui para a aglomeração Outra floresta Outras pontes Outros rios Conheci muitas cidades Enfrentei as multidões E aqueles meus caminhos Só ficaram nas canções Andei E cheguei ali Voltei E cheguei aqui Com amor Para dividir Dançar carimbó Ver você sorrir Venha pra junto de mim Com seu natural Dançar carimbó Bem sentimental Venha pra junto de mim Com seu natural Dançar carimbó Bem sentimental Música Música Se inscreva no canal. Pelos caminhos entre flores e espinhos Andei veredas, voei como passarinho Pulei ponte pelos rios, me banhei em garapés E fui longe, muito longe, no remanso das marés Deixei a mata, fui para a aglomeração Outra floresta, outras pontes, outros rios Conheci muitas cidades, enfrentei as multidões E aqueles meus caminhos só ficaram nas canções Andei e cheguei ali Voltei e fiquei aqui O amor para dividir Dançar carimbó, ver você sorrir Venha pra junto de mim, com seu natural Dançar carimbó, bem sentimental Venha pra junto de mim, com seu natural Dançar carimbó, bem sentimental Dançar carimbó, bem sentimental Dançar carimbó, bem sentimental Venha pra junto de mim, com seu natural Dançar carimbó, bem sentimental Venha pra junto de mim, com seu natural Venha pra junto de mim, com seu natural